Eu me sinto tão feliz Ao ver seus olhos molhados Pois você chora de alegria Por ter-me ao seu lado Sem os seus carinhos Não sei como viveria Essas suas lágrimas Me trazem tanta alegria Com esse teu prato Até meu coração quer cantar Nem não prefiro te ver chorando Que sorrindo pra não chorar Sem os seus carinhos Não sei como viveria Essas suas lágrimas Me trazem tanta alegria Minha 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 Minha